Eu só quero pintar no ar, só para o fim, né? Não quero ver como você! Mas se não for, eu sei que tá envolvido muita lei Você! 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 Amor! Nas unhas! Amor! Mais uma! Amor! Quero vim dizer plume! Amor! 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 Este é o último Zoom, obrigado por me perceberem assim Obrigado por me fazerem sentir especial que está do caralho Vamos acabar isto em grande Eu não quero uma, quero as duas mãos no ar Bora! Vindique! Esses dois braços lá em cima Olha aí tá, meu boy Reis Esses dois braços lá em cima Os dois braços lá em cima E quem sabe acompanha Os dois braços lá em cima Eu quero! 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 Yeah! Eu só quero vim dizer alas Amor e fim Conta a gente Ei! Seis! Eu sigo a flor e sem confiar em uma ouvir O mundo vai morrer É mulher Você! Yeah! Você! Amor! Mais ação! Mais ação! Mais ação! Mais ação! Mais tudo! Eu quero vim! Eu só quero vim dizer alas Amor e fim Vem, 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 vem Mas se não for eu sei que vai Eu morro a minha fé também Minha fé também Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Veio Valo Vem 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 Mendo Vem 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 É caminho da lua Eu só quero pisar no lado Só por aí o filme Eu quero ouvir o filme Mas se não for a ser que tem Morrer com a minha família Mais alto Lá em cima Mais alto Mais uma família Mais um Eu só quero pisar no lado Só por aí o filme Eu quero ouvir o filme Mas se não for a ser que tem Morrer com a minha família Morrer com a minha família Só por aí o filme Só por aí o filme Eu digo só por aí o filme Só por aí o filme Só por aí o filme Lá em cima Agora dá mais um tempo Morrer com a minha família Está na espera do governo O chão é tão desistido Espera um dança É uma cena caminho Morrer com a minha família Aprenda a vida é ingrata Cuidado do trompeto O fim é alta a votação Vai ser que Sinto o que faz Até que eu não gosto Percebeste E uma pura Na vida Põe nessa camisola Deste Eu não seguro a pena A pena A pena Não tiveram Vai Liga para a minha frente Não tiveram Mas de seguida Porque este Pera de partida Uma niga Estrega as nuvens É fazer ferida Porque as vezes Jum 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 Passa-me a corola Dores Eu sou Jum 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 Vocês pesaram mais alto!